Parece que você fugiu assustada de alguma coisa com garras fortes. Eu ainda estou sonhando. O que fez isso em você? Foi o Cap. Cap não sei o que. O Capturandem? Bom, é melhor eu examinar. O que está fazendo? Precisa ser purificada por alguém com a habilidade de evaporar, senão apodrecerá e putreverá. Precisa ser purificada por alguém com a habilidade de evaporar, senão apodrecerá e putreverá.